Oi, tudo bem? Aqui é da Sétima Agência Imóveis de Itanhaém. Eu sou o Jefferson Calisto e eu vim te mostrar uma casa que está à venda aqui na região de Chuarão. Olha só que acabamento. A calçada é em estilo Copacabana, o portão é de madeira maciço, os muros são altos com detalhes em textura, já está com cerca elétrica. É uma casa muito bacana. Vamos dar uma olhadinha nela por dentro. Olha só, logo no quintal a gente tem vaga aí para dois carros. O piso é um piso antiderrapante, imitando madeira. Se eu olhando assim, parece que o piso é de madeira, mas é cerâmica. É uma cerâmica de alta qualidade. Aqui é uma rua bem residencial, tem bastante moradores. Tem vários comércios aqui perto. É um local que tem bastante infraestrutura. E nós não estamos muito longe da praia não. Aqui vai dar em torno aí de uns 900 metros da praia de Chuarão, aonde foi feita agora a nova orla. Ela está muito bonita, está bem urbanizada. Nós temos vídeos aqui no nosso canal que mostram como ficou a nova orla. Eu convido vocês depois a assistirem com calma os vídeos da praia de Chuarão. Bom, essa casa é todinha ela feita com esquadrias de madeira, detalhes de pingadeira de granito. Realmente o construtor ele é muito caprichoso. A gente trabalha já com esse pessoal há um certo tempo. Eles trabalham muito bem. E o interessante dessa casa, claro, é essa área de lazer aqui. Nós temos uma piscina com banco molhado, bicos de hidromassagem. Ali tem a cascata, a casa de máquinas. Tem uma churrasqueirinha aqui para você brincar e se divertir com os amigos no final de semana. Então, essa casa, ela está o ideal para você poder aproveitar e curtir um veraneio na praia. Ainda mais com esse calorzão que está fazendo. Olha, uma casa com piscina é tudo de bom, hein? Aqui nós temos a ducha de praia. Vamos dar uma olhadinha nela agora por dentro. Lembrando que essa casa é recém construída. Falta aí alguns pequenos detalhes de acabamento. Mas é o tempo da gente ir no cartório, preparar a documentação para transferir a escritura no seu nome, que eles finalizam esses últimos detalhes. ou se você for fazer financiamento por banco, nós trabalhamos com todos os bancos. Aí a questão de você chamar a gente em particular, fazer um orçamento, ver quanto você pode dar de entrada, quanto vai pagar por mês, se tem como você usar o fundo de garantia. Olha só, a sala está com uma cor bem clara, né? Detalhes em textura, assim, um amarelo bem clarinho. Detalhes em gesso. É uma sala no tamanho bom. Tem bastante tomada. É o famoso estilo americano. Esse piso é um piso cerâmico de qualidade. Ele é tipo porcelanato, né? Olha como ele brilha. O bom desse piso é que você passou um paninho úmido, ele já fica brilhando limpinho. É bem prático. Aí aqui nós temos esse balcão de granito e a pia de granito acompanhando. Olha, é uma pia bem grande. Depois você pode fazer um armário embutido aqui embaixo. Aí vai da sua criatividade. Aqui a parede é com revestimento cerâmico até o teto também. As portas são todas de madeira, acompanhando as anelas. A madeira nunca sai de moda, né? É um clássico. A questão aí é que o custo hoje em dia de esquadrias de madeira é elevadíssimo. Por isso que muitas vezes as pessoas acabam optando por outros materiais aí. O vidro, o alumínio. Que realmente madeira hoje em dia está complicada. Mas vamos lá. Aqui seria o primeiro banheiro, o banheiro social. Com a bancada de granito. Aí aqui novamente o piso imitando madeira. Ficou bem charmoso, né? Aqui tem um nicho de cerâmica embutido na parede. Show de bola, o acabamento. Aí aqui seria o primeiro dormitório. Então, dormitório até no tamanho bom. Dá para você colocar aí a cama, um beliche ou dois. Enfim. Aí você vai, claro, fazer a decoração aí do jeito que você achar melhor. E aqui no fundo nós temos a suíte. Que é o que eu sempre falo. Comprou, pagou, vai ficar com o melhor quarto. E o melhor quarto geralmente é a suíte, né? A suíte geralmente é maior. Esse quarto do fundo sempre fica um pouco maior. E aqui o banheiro. Também com bancada de granito. Com revestimento imitando madeira. Eu acho que fica simpático. Fica aconchegante esse revestimento de madeira. E aí o nicho de louça embutido na parede. Fica bem bacana. Bom, essa casa, ela pode ser financiada, como eu disse. Aí quanto você precisa dar de entrada, a gente teria que analisar a renda e a data de nascimento. Pelo menos aí uns 10% de entrada dá para a gente fazer negócio. Só que aí, é claro, a renda tem que ser compatível para financiar a diferença, para financiar o saldo. Essa casa aqui, ela está à venda hoje por R$ 299 mil. E esse valor, ele pode ser financiado por banco. Pela Caixa, Itaú, Bradesco, Santanda. Nós trabalhamos com todos os bancos. Então, chama a gente em particular. Vamos fazer um orçamento. Ver certinho o que precisa. E agenda uma visita para vir conhecer pessoalmente. Eu tenho certeza que você vai gostar desse imóvel. Eu sou o Jefferson Calixto. Nós somos da 7ª Agência Imóveis aqui de Itanhaém. Vou terminando o vídeo por aqui. Obrigado por ter assistido até o final. Aquele abraço e fui! Aquele abraço e fui!